Como foi a nossa preparação para o jogo? É uma performance coletiva, já que se tem um pouco mais de dificuldade pela ausência de alguns jogadores, mas trabalhamos da melhor forma possível para que a gente recomece em um nível de jogo alto, porque quando você tem um tempo de parada, isso modifica um pouco. E quanto mais próximo de um bom nível que você estava jogando, você repetir nesse recomeço, é muito importante para que a gente consiga o nosso objetivo e a vitória. Sabemos que é um jogo extremamente difícil, a equipe da Fran se modificou muito nas últimas duas, três semanas, novo treinador, qual eu conheço. Fomos campeões olímpicos juntos, desenvolveu outras formas de jogar, tenho tido resultados positivos e certamente vai ser um jogo de muita dificuldade para nós. Então, espero que o nosso trabalho que fizemos até então, até hoje e que vamos fazer até o dia do jogo, possa nos dar performance para que a gente consiga a vitória. Para que a gente consiga a vitória do jogo e a gente consiga a vitória do jogo, a gente consiga a vitória do jogo e a gente consiga a vitória do jogo, a gente consiga a vitória do jogo, a gente consiga a vitória do jogo e a ótima situação. Na situação do Fábio, nós estamos fazendo a sua recuperação, tentando a sua recuperação, como da outra vez, estamos dia a dia progredindo, buscando a progressão, buscando a melhora, pra que ele, o mais rápido possível, possa estar à disposição e estar 100% pra poder jogar, nos ajudar, que é um jogador bastante importante pra nós e nós temos que ter um cuidado, porque é um segundo movimento que já estamos fazendo em poucos dias e isso requer um cuidado muito grande pra que a gente consiga, durante essa progressão e essa recuperação, colocá-lo da melhor forma possível. É um momento ainda de recuperação, é um momento ainda de progressão e de análise dia após dia, pra que a gente tome uma decisão a respeito de uma situação mais definitiva em relação ao Fábio. O que eu posso dizer é que há uma progressão e a gente espera que essa progressão, dentro de muitos fatores, ela possa ser de um final feliz pra nós. Nós vamos tentar fazer o Fábio, mas não precisar de um momento possível, como o que nós fizemos antes, nós vamos trabalhar com ele hoje, não é muito importante, é que ele vai dar adiante para o Fábio, Mas eu não quero dizer que o Jássif é muito obrigado a minha irmã e o Fabio. Essa é a última vez que a gente está no nosso país. Mas o Jássif está me ajudando muito. O que é que a gente pode fazer isso? A primeira vez que eu tenho que agradecer pela relação, pelo respeito, pelo suporte que tive. Aqui no clube. Agora uma nova administração. Novas pessoas. Umas pessoas que querem o melhor para a Loaça. Como eu quero, como os jogadores querem também. Nós estamos aqui, todos nós, para trabalharmos e fazermos o melhor para o Loaça. O mais importante é o nós. E tenho certeza que as pessoas que estão chegando agora também têm isso em mente e como objetivo. Então estaremos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, fortes, para trabalharmos muito. Para que a gente consiga produzir a melhor equipe e entregar a melhor performance para o nosso torcedor, que é o torcedor do Loaça. Esse é o objetivo. Esse é o dia a dia. Esse é o trabalho. Então tenho certeza que seguiremos juntos, fortes e entregaremos o nosso melhor todos os dias para o bem do Loaça. Primeiro, quero agradecer os professores por todos os anos. Eu хочу agradecer para todos os professores para o nosso especialista. Esse é o nome de Fariq Al-Wassar, que devemos fazer como um Fariq e que devemos fazer com o Fariq Al-Wassar. Esse é o objetivo da Fariq Al-Wassar. Nós tivemos um bom tempo para treinar, para ficarmos prontos para o próximo jogo. E, claro, perdemos alguns jogadores do time nacional, do departamento de magia. Mas estamos prontos, estamos fortes, trabalhamos muito nos dias para ficarmos prontos e fazer um bom jogo contra o DAFRA. Claro, com respeito, com outro time. Mas precisamos de ter esses três pontos para continuarmos na jornada deste jogo. Nós tivemos um tempo para o treino para o treino para o treino. Nós tivemos um tempo para o treino para o treino para o treino. Mas nós estamos atingindo com toda força para o treino. A força para o treino para o treino. E nós temos três pontos, que é um Fariq Al-Wassar e um Fariq Al-Wassar. A força para o treino 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 para o treino. Omeyra, como você viu o longo do treino para o treino para o treino para o treino para o treino? Foi um bom tempo para recuperar o treino. Porque antes desse treino, nós tivemos cinco ou seis jogos em alguns dias, algumas semanas. E esse espaço de treino para treino é importante para recuperar todos. E treino para o 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 treino. E nós precisamos de melhorar dia para o treino 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 para o treino. O treino para 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 o como eu disse, a força de mobilidade para melhorar o marquinhos na cidade. Obrigado.